Olha, estamos aqui agora na entrada de Barra do Corda e a gente viu algo aqui que a gente já vem percebendo durante os anos. Aqui é a barreira policial da Polícia Militar, a gente sabe que é uma barreira as margens da BR-226, mas que a Polícia Rodoviária nunca fez nenhuma proibição quanto a essa barreira aqui. É uma barreira de anos e anos e anos e anos e anos. Ela sempre funcionou, mas desde que o governo Flávio Dina assumiu, ela funcionou por alguns dias, por alguns meses, e ultimamente ela está fechada. Está lá, a barreira lá no final fechada. Aqui da Polícia Militar, aqui apenas o fiscal da AGED, para fiscalizar as carradas de bui que são vendidas pelos pecuaristas, que são onde os pecuaristas se consideram perseguidos pelo atual governo Flávio Dina. Está aqui o posto da Polícia Militar, na entrada de Barra do Corda, quem vem de Grajaú, fechada aqui pelo governo Flávio Dina em Barra do Corda. Um perigo, né, da assalto a bancos, onde as duas entradas estão liberadas aí, sem qualquer tipo de fiscalização. A gente sabe que a BR é federal, mas a Polícia Rodoviária Federal nunca proibiu do governo do estado montar uma barreira, como era o caso que tinha aqui na BR-226 durante os anos, tá ok? Então, estamos aqui fazendo essa crítica ao governo Flávio Dina, que acabou com as duas barreiras policiais que existiam na entrada de Barra do Corda.